I need to find the hunter that took Dana This hunter you're looking for Apesar... Peraí depois que fui lá E quem põe-se? Com um telemóvel Não tinha câmara Ou eu E é dos melhores Pões É, tem comida? Ya, em vez de ter um querido Eu fiz É, tem a vida toda Deve conseguir Bastante funny funny Upgrade Combat Não é possível apagar? Não é possível apagar o que? Sim, não é possível apagar Não é possível apagar Não não pegue a nós Não é possível apagar o que foi? Não é possível apagar o que o que eu tava à frente Te enviaste com praia a frente Te enviaste com o brinco e já vaste ou não rentaste? Não tem medo de estar Não tem medo de entrar Não tem medo de entrar O que foi em torno? Eu sei que era Eu sei que era Boobo 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 Especialmente Ehh Boobo 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 Eu vou te dar um monte É isso que eu sou inscrita, mas não há nenhum Não sei Eu sou inscrita, mas são dois Eu sou a pessoa e ninguém sabe os nomes dos personagens É que é super o time É só o Dexa não É Esse é gay Mas falta personagens Ou seja, estudantes que a gente fala O nome dos personagens Cômbia Barcetti Zévo Ele não sabe o nome dele Um grande aniga O Ricardo Dias E o Vance O Dias que matamos de uma maneira bem óculos da vida Cortés O grande da personagem Se quem não sabe o nome dele E conhece os unigemas é besta E o que ele vira O que é que ele vira? Tem por aqui Onde tá pegando? Olha que sur, ele já tem o inglês KBS Blackstone 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 Não KBS O que é isso? Tem-te o líder agora aqui. Também esquece. Esses guys são grandes bestas. Mostre. Mostre, guys. Mostre, mostre, mostre. Não sei se queres pesquisar. Esses homens têm sexo e vídeos. Super. Como é disso? Aê? Não sei se está sendo a ver disso. O que está? Estou a ver muito bem. Bem demais. Grande. Eu gosto. Para a Brasil. O que é isso? O que é isso? Está indo para onde agora? Agora é que me segue. Oi. Estiga. Então sei como deve ser alguém esta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão perdendo a minha vida? Estão perdendo a minha vida. Estão ao lado deste dia. Está perto, é perto, é perto. Olha lá! Tem destruído as coisas militares pelo vírgula de mim ou o quê? Não vai morrer? Feito o besta! Ah tá, morreu! Fail! Toma atenção! Não trompa! Que é atenção? Toma na boca logo! Vamos lá, gente, morras! Foge! Anda! Vá ao líder! É que começou a ver-te! Ah, e não tem! Certo! 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 Que bom! Comentem! Transcrição e Legendas por QTSS Será que vai ter que ir certo? Pois vai. Fazes bem. Fazes? Sei, não sou. E... Ah, mas não sou gay. Diz que perdas o interesse em mim. Diz que essas coisas tudo bom. Não estou apetardado. Não estás tanto também. Anda. Espero que já podes vir. Estimando bastante. Estimando bastante. Não entendi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora é um fight? Até à morte? Morrias. Estás morrendo. Tem que ir à infinita. Uh, pezinhos! Pega o pezinhos! Tread está linda. Tem que ir te ver. Ok, mas o que é que eu tenho que fazer? Temos que fazer um barriga. Pega o que é isso. Livre! Lando! Vai chegar lá vem cor. Agora ele dá pra ver a cabeça Você vê que é isso Ó, 10 nidíveis